A fiscalização do cremero à UPA da Zona Leste de Porto Velho acontece logo após o Conselho Regional de Medicina soltar uma nota de repúdio à entrevista do prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, a uma emissora de TV da cidade. A nota diz Fomos surpreendidos com a entrevista em que claramente atribui aos médicos a culpa pelos problemas da saúde pública da nossa cidade. Esquece o prefeito que a responsabilidade de prover equipamentos, insumos, medicamentos, ambulâncias, etc. é do gestor e não do funcionário. Em outro trecho a nota diz Os problemas se resolvem com muito diálogo, fiscalização, dedicação, planejamento e punição em casos necessários. E não se resolvem com bravatas. Aqui diz Nossa parte estamos fazendo, nobre gestor A maioria dos médicos dá o seu melhor Puna a minoria que não faz Mas não coloque todos como negligentes E no final do texto diz ainda Esperamos que os conceitos do senhor prefeito sejam repensados e passe a pensar a saúde como algo importante e necessário Não apenas como gasto da prefeitura Perguntado se a vistoria da UPA tinha alguma relação ou retaliação às declarações e atitudes do prefeito O representante do cremero disse Possa ser uma retaliação do cremero em relação ao Ildo Que fez algumas mudanças em relação a médicos logo no início da gestão Não tem nada a ver isso, né? As mudanças que a nova gestão vem implementando a gente vê que é no intuito de melhorar a qualidade O cremero em todas as mudanças que são para melhorar o atendimento da população nós estaremos apoiando Se estiverem algum tipo de atitude, algum tipo de situação que a gestão venha a prejudicar a população Nos posicionaremos contrariamente Eu quero relatar que os funcionários públicos estão de parabéns fazendo o dobro do serviço do que é a sua obrigação Ou seja, eles são duas vezes mais eficientes do que um funcionário normal